E aí galera tudo bem com vocês quem tá falando aqui é o game g hoje não tá apresentando um novo jogo de sobrevivência aí para Android onde você pode jogar com seus amigos no multiplayer então vamos começar aqui um pouquinho do jogo o jogo é muito da hora o jogo tá sendo desenvolvido ainda é uma beta eu acho ainda não tem tanta coisa assim então algumas coisas tão burgado né só para começar todo jogo é assim né então vamos abrir aqui a casa para ver o que é que tem dentro tem um caixote galera o jogo é muito da hora você pode andar com seus amigos já pode jogar beleza com seus amigos galera o jogo é muito da hora o link do jogo vai estar na ação do vídeo aí para quem quiser jogar ok galera então vamos pegar algumas coisas aqui material peguemos vamos lá aqui na mochila que tá mandando a gente foi então vamos equipar aqui nossa arma prontinho então vamos que vamos aí garoto agora olha o cara lá que coisou virou zumbi vou matar ele aqui galera vocês podem ver o jogo tá muito da hora mesmo ela só tá um pouquinho burgado mas vamos que vamos aí apresentar para vocês o jogo aí cada jogo que ele sair aí para Android que já são recentemente mas trazendo agora para o canal beleza eu acho que ele mudou algumas coisas aqui beleza pessoal então vamos pegar aqui os recursos alguma coisa aí vai estilo last die galera aqui é mesmo a pegada de last die só porque é um pouco diferente né galera mas o jogo tá muito lindinho mesmo aí para você jogar com seus amigos mas jogando com seus amigos aqui galera se divertindo matando zumbi buscando coisa você pega até mais coisa nem montar sua sua base aí sua casa aí para se proteger dos zumbis ok galera então se você gostou do vídeo galera deixa aquele lá e que se inscreva aí no canal vai tá ajudando por demais beleza e passa no canal do meu parceiro link na seção do vídeo e do jogo também tá aí embaixo tudo junto e tudo tudo misturado que galera então concluído aqui o machado galera mais uma vez para a gente tá coisando opa aí pegando madeira aqui resto de madeira eu acho que dá uma cerca eu não sei mais vamos ver aí galera opa mais uma tinha aqui olha eu acho que eu não sei o que isso é um erro eu não sei o que é pegar aqui a a carne dele ele devia ter pele né ainda não acho que não tem pele mas de pegar o couro dele então aqui ó mas é que ele correu caraca velho vamos ficar aqui de novo ou pai mais madeirinha para informar nossa casa a gente não vai formar sua casa a gente só tá apresentando pegando madeira para fazer caças coisa arma martelo e tudo mais ok galera então vamos que vamos aqui mais uma vez mais uma toma isso garoto a gente matou um viado eu acho que é o mesmo não sei se é o mesmo galera mas vamos ver aqui isso é galera então a gente vai ficar por aqui o vídeo tá ficando muito grande eu só queria apresentar jogo aqui para vocês o que galera espero que vocês gostem muito deixa aquele like maroto que vai tá ajudando muito o canal que galera então fique com deus até o próximo vídeo porque aqui o game game de vai trazer as melhores novidades de game de lançamento para vocês então galera não se escreve se inscreve aí não se inscreve do canal aqui galera então até o próximo vídeo e fui galera